Música Dominar um animal de grande porte, trabalhando a musculatura do próprio corpo e melhorando a postura. Combater a ansiedade e aumentar a autoconfiança, desenvolvendo o equilíbrio do praticante. São benefícios da equitação, técnica ou exercício de andar a cavalo. O primeiro benefício que você consegue ganhar com o praticante é a autoestima. Montar a cavalo é algo muito prazeroso, é algo que estimula a pessoa, aquela motivação de fazer as atividades. Isso pode trazer muitos benefícios, como por exemplo, a pessoa torna-se uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura para lidar com suas dificuldades no dia a dia, uma pessoa que se torna mais confiante para enfrentar os problemas da vida. Então o cavalo passa para a gente essa energia positiva. Como forma de oferecer a oportunidade de manejar o animal e possibilitar os benefícios que a prática oferece, o Centro de Reabilitação FUNEC disponibiliza o curso de equitação. Durante quatro meses, crianças, jovens e adultos irão aprender sobre como praticar equitação básica e conduzir um cavalo de forma correta. O curso ocorre de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde, na unidade 3 do UNEC. Cada aula possui uma hora de duração e, ao final, os participantes recebem um certificado. O melhor equipamento e o melhor cavalo de sela do Brasil, que é o Mangalarga Machador. Além dela trabalhar a morfologia, o manejo, as transições de marcha, dependendo do aluno, até salto. Não é necessário o salto, mas o salto é praticado também no curso de equitação. Aprender com o Lucas essas coisas. O Lucas ensina os primeiros passos, depois vem o segundo, o terceiro e vai adiante. Assim as pessoas aprendem. É difícil aprender? Não, muito fácil. O curso traz informações gerais sobre o cavalo, desde a alimentação, ao bem-estar do animal, até técnicas de manejo que são adotadas. A gente vai ensinar para o aluno sobre quem é o cavalo, como ele se comporta, quais são os seus instintos. E a gente vai trabalhar algumas questões, por exemplo, a morfologia do animal. A gente vai trabalhar sobre a andadura do cavalo. A gente vai ensinar para o aluno alguns utensílios que o animal utiliza, a sela, os materiais que são utilizados no curso de equitação. E a gente vai ensinar também sobre o manejo do animal, os cuidados básicos que se tem que ter com o cavalo. E o mais importante que a gente vai ensinar aqui no curso, antes da pessoa montar um cavalo, é como fazer o cavalo se tornar um parceiro do cavaleiro. Isso é muito importante, trabalhar essa empatia entre o cavalo e o praticante. As inscrições para o curso de equitação podem ser feitas através dos telefones 99924-6489 e 3329-4525. O Centro de Reabilitação FUNEC funciona no quilômetro 525 da BR-116, no Bairro das Graças. O conjunto de princípios e conceitos deve, sim, orientar as ações do cavaleiro. Mas não se deve esquecer de um componente distinto no ensino da prática da equitação, além da técnica, a sensibilidade.